Olá pessoal, nessa nossa aula de Python aqui vamos falar sobre os Collections. O que que são os Collections? Os Collections nada mais é do que um módulo que possui várias classes e essas classes elas têm a função de facilitar a nossa vida nos tratamentos de informações no Python. Em muitas linguagens a gente precisaria criar na mão essas classes para tratar os dados de certas formas. E o Python já tem esse módulo Collections que já vem meio que por padrão no Python 3, acho que 3.5 em diante, 3.6 não tenho certeza. E esses Collections, eu não preciso importar ele via pip, ele já está ali, eu só preciso nomear ele. E ele tem algumas classes que me permitem trabalhar os dados, seja em forma de listas, tuplas, strings, números, etc. Então a primeira classe que eu vou mostrar para vocês aqui dos Collections é a classe Counter. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é chamar o nosso módulo aqui, nossa biblioteca Collections. Então eu vou botar aqui From Collections Import Counter. Então eu vou importar aqui a classe Counter. Eu vou pegar uma variável aqui, vou chamar ela de A e vou dar valores para ela. Vou botar aqui um valor com várias strings strings com números diferentes. Beleza? Então nós temos a variável A que tem ali uma String ali com a letra A, B, C e D. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou criar uma outra variável, né, chamada... vou botar em inglês aqui, MyCounter. Que ela vai ser igual a... a gente vai chamar aqui daí a classe Counter e dentro dela a gente vai botar aqui a variável A. Então a gente vai utilizar a variável A e vamos utilizar o método Counter. Feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer... vou dar um print aqui, né, para a gente exibir a informação. Então eu vou printar a primeira variável MyCounter, né, vamos dizer que... vamos dizer a informação que ela vai me dar. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui, se eu chamei a variável MyCounter aqui para dar um print, que ela tenha o atributo aqui da classe Counter, né, utilizando nossa variável A. E o que que ela faz aqui? Ela vai me dizer que a letra B, ela possui 5 carácteres, então ela vai contar o B, vai contar o C, o C também tem 5, o A tem 4 e o D tem 4. Então se eu pegar aqui, eu vou botar 3, vou tirar um D fora aqui e vou mandar executar de novo, né, então a gente vai dizer que tem 3. O que que ele tá fazendo aqui? Por padrão, ele tá me exibindo por ordem de quantidade, então ele tá contando, né, as strings ali, quais eu tenho repetida e a quantidade de cada uma. Beleza. O que que eu posso fazer também com essa classe Counter? Eu posso pegar ela aqui, da mesma forma eu vou dar um print, pegar a variável MyCounter e eu vou mandar, botar aqui ponto itens. Vou chamar a função e vou dar um print. Então o que que ele fez aqui embaixo? Ele já separou os nossos itens como se fosse um dicionário, então ele pega aqui A, ele diz que tem 4, B, ele diz que tem 5, e daí nesse caso aqui, ele faz por ordem, né, então ele pega a ordem correta, né, das nossas... Das nossas... Das nossos carácteres dentro da string. O que eu posso fazer também aqui é chamar o Values, né, então que são os valores. Vou dar um print aqui. MyCounter.Values. Então ele já chama a funçãozinha aqui. O PyCharm aqui já completa pra mim. Então ele vai pegar e ele vai exibir os valores. Ele vai dizer que o A tem 4, o B tem 5, o C tem 5, o D tem 3, mas vai exibir apenas os valores e a ordem deles. Isso é uma outra forma de tratamento de dados que eu posso utilizar a contagem. Então isso pode ser útil de várias formas. Vocês não fazem ideia de como que isso facilita quando a gente está construindo um aplicativo, uma função, uma classe, qualquer coisa, né, dentro do Python. O que facilita a gente ter essa classe Collections. Outra coisa que a gente pode utilizar aqui, usando a classe Count, é o... A função aqui, mostcommon. Vou mostrar aqui pra vocês o que que ela faz. Então aqui, tal qual ela faz com os itens ali, né, que ele pega um dicionário, ele vai me fazer um dicionário, porém, né, ele vai me mostrar primeiro os itens que tem os maiores valores. Então ele pode, ele vai utilizar da mesma forma, só que ele já vai me mostrar aqui, sem dizer que ele é um dicionário de itens, ele vai me mostrar diretamente, cruz dados ali, em ordem, o que que é cada character e cada elemento da string, né, e a quantidade que cada um possui. Também a gente pode utilizar aqui, também a gente pode utilizar aqui, o myEncounter, que é a nossa variável, ponto, elements. Então o que que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer aqui, essa função, ela é iterável. O que que seria uma função iterável? Que ele vai, eu tenho que criar uma lista disso. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer. Eu vou pegar essa função que eu já criei aqui. Vou colar aqui embaixo, só que o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse myEncounter aqui, vou botar dentro de uma lista, e vou fechar aqui o parênteses no final. Vamos ver o que que ele faz. Ele vai listar, né, ele vai pegar a nossa string completa, e vai transformar a nossa string numa lista iterável. Então ele transforma, isso aqui é extremamente útil. Por exemplo, eu quero fazer uma lista do alfabeto. Então eu pego aqui, eu crio uma string do A ou Z ali, né, e depois só transformo ele numa lista. Que barbada, né? Então, tem várias utilizações que a gente pode fornecer pra elementos, né? E pra todos os outros, né, dentro da nossa classe Counter, que vem dentro do modo Collections. Então essa aqui é a primeira classe que eu mostrei pra vocês. Na próxima aula aqui eu vou mostrar pra vocês a classe NameTuple, e se der tempo a OrderDict. Então, até a próxima aula, e deem uma treinada aí na nossa classe Counter.